Um crime que tem se tornado comum nos últimos tempos aqui em Sorriso são os golpes aplicados através de aplicativos de mensagens conhecidos por golpes cibernéticos. A delegacia de polícia civil aqui de Sorriso conseguiu o êxito mais uma vez e conseguiu recuperar somente ontem quase 10 mil reais de dois golpes aplicados por criminosos. Em um golpe foi aplicado no valor de quase 8 mil reais e um outro de 2 mil e 500 reais. A delegacia aqui de polícia civil de Sorriso, em uma ação rápida com a delegacia especializada de crimes cibernéticos de Cuiabá conseguiram recuperar bloqueando os valores que teriam sido transferidos para a conta desses criminosos. Nos últimos dias, fatos ocorridos aqui na delegacia de Sorriso que foram registrados, a polícia civil conseguiu bloquear esses valores e serão posteriormente recuperados as vítimas. O primeiro caso foi um caso envolvendo o terceiro intermediário aquele golpe do intermediário em que o suspeito engana tanto o comprador quanto o vendedor a maioria das vezes realizando uma clonagem de anúncios e recebe o valor e deixa tanto a vítima comprador quanto a vítima vendedor no prejuízo. O segundo caso foi ontem, foi realizado mais um bloqueio em que o suspeito utilizou a foto da família da vítima se passando pelo filho, de forma que esse pai realizou a transferência acreditando que fosse o seu próprio filho. Nesse caso foi conseguido bloquear o valor de R$ 2.500. É importantíssimo que a vítima, assim que tome conhecimento que caiu em um golpe, venha imediatamente a delegacia registrar a ocorrência para que quanto mais rápido venha maior a probabilidade de conseguir esse bloqueio. Nós temos o apoio da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Cuiabá que dá todo esse suporte para todas as delegacias do interior para que consiga efetivamente bloquear esses valores e as vítimas não saiam no prejuízo. É importante que a vítima venha aqui para a gente realizar esse bloqueio inicial, mas a investigação continua. Nesse caso do bloqueio da família de R$ 2.500. Percebemos que era um suspeito que reside em Goiás e esse valor foi pulverizado para pelo menos três contas. Mas o importante inicialmente é o bloqueio desses valores para que as vítimas sejam reassacidas junto ao banco no procedimento específico e posteriormente as investigações seguirão para identificar esses suspeitos. Observamos tanto aqui em Sorriso quanto em outras cidades do Estado esse tipo de golpe, que os suspeitos se passam por faccionados ameaçando, dizendo que possuem veículos próximos àquele local que se não realizar a transferência de valores a pessoa será assassinada, dentre outras questões graves e as pessoas acabam efetuando essa transferência de valor. A orientação da Polícia Civil é que não realize essa transferência desses valores e que compareçam imediatamente aqui à delegacia para registrar a ocorrência. Obrigado.